Se você é faixa branca de jiu-jitsu, fica atento para não cometer esses erros aí que eu vou te falar na sequência, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar os três erros que toda faixa branca costuma cometer. Então, confira na sequência, vamos lá. O primeiro, pessoal, é não der as costas para o seu adversário. Muitas faixas brancas, tipo, quando eles estão treinando, lutando, eu sei que, tipo, às vezes não tem uma... não sabe a saída direito, mas, pessoal, tipo, vamos supor, abriu a guarda. Ou então o cara abriu a guarda, ele costumou, tipo, sair de costas, tipo, na montada, quando você sai na montada, aí ele empurrou o cara, empurrou o cara, saiu, decidiu a vila de costas. Então, é uma coisa que você tem que evitar. Quando qualquer porção, ah, vamos supor, o cara entrou numa queda, conseguiu defender, muitas pessoas costumam dar as costas para tentar sair de perto. Não, tem que afastar, olhando para o adversário e vivo, certo? Não tem que dar as costas, porque as costas, por quê? As costas são muito vulneráveis para quem está nela, entendeu? Quem pega as suas costas, com certeza vai ter grandes chances de finalizar e ganhar a luta. Então, você tem que evitar ao máximo dar as costas para o adversário, certo? Independente da porção, briga para sempre ficar rosto a rosto, peito a peito para o adversário, de frente a frente, porque aí você vai saber toda a investida dele, se ele tem atacado, vai saber como defender. Porque imagina de costas, tu está aqui, o cara tenta raspar, tu defende, mas vira de costas. O cara pode pegar as tuas costas, tu de frente não, tu de frente aqui, tu consegue defender, empurrar, se proteger. Então, essa é uma dica muito valiosa, não dê as costas, sempre faz as coisas olhando o teu oponente, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, a segunda é pular as etavas importantes. Pô, eu vejo muito, cara, na primeira academia que eu treino, faixas brancas, assim não que seja errado, eu sei que é um ímpeto, que é você vai aprender mais, mas eu já falei isso e acho que eu trouxe isso aqui no canal. Pessoal, você tem que focar, faixa branca iniciante, começando agora, tem que focar em posições simples, tentar aprender o básico, tipo, roubamento, futebol, quadril, questão técnica, na questão das posições, tem que aprender o armlock, o triângulo, as partes de tesourinho, as partes batendo com a perna, porque isso é o alicerce, certo? Eu já falei em outros vídeos, como eu falei antes, que o alicerce é importante para ter um básico forte. Se você tem um jogo sólido, dos golpes principais, que o juiz é melhor dizendo, que é o armlock, o triângulo, a uma plata, o kimura, só tem esses golpes no time certo, tem esses golpes dominados, você vai ter um, quando você aprende o bidding bull, aprender a chave de pé, aprender, pegar as costas no rolamento, raspar o rolamento, você já vai ter uma base boa para aprender essas coisas mais avançadas, tendo a parte iniciante forte. Então, não pula etapas. Tenta, se você quiser mandar você treinar alguma coisa, por mais boba, que não existe nada bobo no jiu-jitsu, tudo é importante, treina, porque mais na frente ele sabe que você vai precisar disso, entendeu? Não adianta você querer pular o básico, querer aprender o avançado, beleza, domina o avançado, mas quando você vê o básico, você não vai saber, vai ficar perdido. Então tem que, é as etapas, você não pode pular as etapas. Você tem que começar primeiro no mais básico, aí quando for, no decorrer das graduações, você vai ver mais avançado, as técnicas mais avançadas, tá bom? Vamos lá, pessoal, a terceira é força excessiva. Cara, eu sei que muitas vezes você, tipo, não tem uma técnica, é por estar iniciando, certo? Você não tem uma técnica afiada e você quer levar as coisas na força, quer passar na força, quer chegar um 5kg, quer apertar o cara e esmagar o cara, mas pessoal, isso é muito ruim, porque, lógico, isso aí só com o tempo você vai conseguir administrar a sua força, saber a hora certa de botar força, saber a hora certa de descansar, porque, pessoal, tem uma diferença, eu vou até explicar para vocês, nós botamos 100kg, é se eu fazer isso, eu estou travando a respiração, mas se eu deixar a minha mão firme, e não contrair o peito, só minha mão está firme aqui, mas o peito está normal, eu consigo falar com vocês, então eu estou fazendo força só com a mão, eu estou contraindo o meu peito, você não precisa contrair o corpo todo para travar uma certa posição, lógico, tem caso em caso, mas em específico 100kg, se você trava o cara ali, marcar o quadril dele com uma pegada firme, deixando a sua força no braço, não no corpo todo, você tem menos chance de cansar e, pô, não conseguir mais treinar, perder a luta por cansaço, e muitas pessoas acontecem isso, faz tanta força, tanta força, tanta força para travar, que, pô, o ralé é 5 minutos, a luta é 5 minutos, está 1 minuto, já está morto, porquê? gastou muita força desnecessária, você vê esse pessoal que, tipo, ah, treina 1 hora, 2 horas, assim, pegado, lógico, tem um funcionamento bom, mas eles sabem a hora certa de usar força, por isso que eles não cansam muito, lógico, eles cansam, mas eles usam a força deles nas horas exatas, entendeu? Tipo, ah, vou entrar uma queda, aí sim, eu tenho que dar pressão, mas eu derrubei, estabeleceu o cara, ali é a hora de eu descansar, certo? Lógico, eu vou travar o cara embaixo, mas eu vou descansar, porquê? Eu tenho que ter esse timing para poder conseguir decorrer a luta, lógico, se você fazer a luta toda, você tem que ter um funcionamento muito bom para conseguir fazer a luta acelerada toda hora, mas tem que ter os pontos para você descansar, tem que ter uma queda fechada, você botar o cara, para você conseguir decorrer a luta, então, isso é muito, muito normal, desfaixa branca, você tem que querer usar muita força por não ter esse conhecimento que só vem com treino e com as graduações, né? Pegando as graduações, treinando mais, se conhecendo, que você vai evoluir, beleza, galera? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, canal, muito importante, ativa o sininho, para começar a postar um vídeo novo, você recebe uma notificação aí no seu celular, no seu computador, certo? Também o like, muito importante, pessoal, deixa aí embaixo, rapidinho, aperta na mãozinha, fortalece muito quando eu vejo muito like de vocês, me motiva muito a fazer mais vídeo para vocês, e também todos os patrocinadores do canal, está aqui na descrição o link do Instagram deles, vai lá, dá uma hora para eles, eles estão sempre ajudando aqui nas competições, no dia a dia de treino, certo? Também nas redes sociais, esse é o meu Instagram, tá aparecendo aqui, certo? Mais um link dele, tá aqui embaixo na descrição, vai lá, Instagram e Facebook, tá tudo aqui na descrição, tem coisa que eu posto lá no Instagram, que eu não posto aqui no YouTube, então fica ligado, tá bom? Então, tamo junto, os... tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.